No dia 27 de julho, foi dado posse aos integrantes do Conselho Municipal de Turismo. A solenidade aconteceu na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito Ademar de Oliveira, presença de autoridades e sociedade civil. O turismo vem sendo enfatizado nos últimos anos, o que elevou o Cubatão à categoria de MIT, município de interesse turístico. A ativação do Conselho faz parte da composição que visa esforços para consolidar a estrutura e tornar o município instância turística, abrindo novas perspectivas. Hoje a posse do Conselho, a senhora representando o Legislativo aqui, um passo importante para a cidade. Com certeza, nós já somos MIT e é necessário até para que venha a nossa verba, que nós tenhamos o Conselho em dia. Então hoje essa posse é um marco na nossa história. Muito para avançar ainda? Agora começa a lição de casa. Agora começa, mas nós vamos fazer bem feito. Com o Conselho empoçado, é hora de alinhar os segmentos envolvidos e desenhar o futuro no turismo. Olha, é um momento de alegria. Eu fiquei surpreso com a densidade de composição do Conselho. Nós temos aqui muitos ex-secretários, a sociedade civil mobilizada, e essa participação efetiva com certeza enriquece no campo das discussões, no campo das ideias. E é desta forma, unindo esforços, convergindo para nós projetarmos a cidade para o futuro. Música 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 Música